porque você numa entrevista falou da importância da sonoridade de sotaques você consegue identificar de que mesmo que você não consiga identificar a cidade você consegue identificar essa pessoa do nordeste você consegue até identificar essa pessoa de um lugar praiano ou não eu sei que você pensa muito sobre isso, então eu queria ouvir a sua sabedoria sobre esse assunto sabedoria não, é só observação experiência, vivência na verdade cada palavra tem a sua própria música e seu próprio ritmo o ritmo é ditado pelas sílabas a melodia é ditada pela tonicidade pela acentuação então assim, compor pra mim é sempre um pouco jogar as palavras na canção e ver como elas se encadeiam e às vezes eu troco uma palavra pela outra mesmo que sacrifique determinado sentido em benefício da melodia Fernando Pessoa ele fala uma coisa que é lapidar que a a canção a letra de música é a poesia ajudada e de fato é e eu nunca me considerei poeta e nunca me considerei cantor por isso eu me julgava um bardo porque eu achava que eu era um cara que era porta-voz das minhas ideias aí com o tempo e justo os bardos eram os rapsódios os bardos antigos da Grécia Antiga eram justo era uma questão religiosa não era uma como a gente vê hoje uma coisa pra vamos dizer secular funcional era uma era uma transe que se centrava pra poder inclusive Homero começa falando ó musas começa a Ilíada a Odisseia falando ó musas e outra coisa que eu acho que é muito legal de botar nessa conversa é que recentemente relativamente recentemente nas pelo menos 30 mil anos de história humana que a gente tem que a gente começou a ler poesia sem musicar porque até os rapsódios até os bardos medievais não existia poesia sem música sem melodia e tudo mais eu atribuo o fato de que a gente inventou a escrita que é uma loucura que é uma vamos dizer a pior invenção desde o Instagram é a escrita em si mas antigamente a poesia não era divorciada da melodia e hoje em dia as pessoas tem essa abstração mental bizarra de ler uma poesia que eu como um vampiro de mais de 10 mil anos até hoje não consigo engolir essa ideia olha que louco eu li muito pouca poesia eu li muita prosa alguns amigos me chamam de Visconde Sabugosa porque assim eu não sofri bullying só no rock paulistano eu sofri bullying também no ensino médio porque com esse nome Guillaume Machil Claire Marie Snart eu virei Guillaume Machil Fechecler de Catupiry de Maionese sendo que Catupiry é tupi não é francês enfim minha vida foi difícil na academia e eu me refugiava nas bibliotecas então eu lia por prateleiras e eu li muito pouca poesia eu li muita prosa e por exemplo eu tenho dificuldade em compor poeticamente com essa visão abstrata da língua minhas canções todas contam histórias eu sou um proezista sei lá mas as minhas canções elas são narrativas eu não consigo escrever por exemplo como o Djavan entendeu zambelim zumbindo essas coisas eu não consigo não está em mim poesia pura poesia pura vitória então de alguma maneira eu me tornei um poeta então hoje em dia eu já me reconheço como poeta hoje em dia eu já me reconheço como cantor mas sempre através dos olhos dos outros eu nunca tive essa e essa é a melhor ordem tipo assim se você se reconhece antes do público você está com algum problema muito sério que você precisa corrigir antes de ter público porque é o público que te coroa o rei que se coroa é um tirano então o povo tem que te aclamar então você é um poeta aclamado pelo povo e por isso você é um rei menos menos